Todas as favelas, todos fluxos de rua já sabe né? DJ Douglas, pai, é ele de novo, véi Vai, 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 vai Então, então vai ma boa desce, rebolando boladona Hoje eu acabo com a buceta dessa mona Vai sentando pro teu bofe, vai fazendo a posição Toma bico na costela, solta pão no teu rabão Então se joga querida, faz sustento e vai de quatro Toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Então vai ma boa desce, rebolando boladona Hoje eu acabo com a buceta dessa mona Vai sentando pro teu bofe, vai fazendo a posição Toma bico na costela, solta pão no teu rabão Então se joga querida, faz sustento e vai de quatro Toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Todas as favelas, todos fluxos de rua já sabem, né? DJ Douglas, pai, é ele de novo, véi Então vai ma boa desce, rebolando boladona Hoje eu acabo com a buceta dessa mona Vai sentando pro teu bofe, vai fazendo a posição Toma bico na costela, solta pão no teu rabão Então se joga querida, faz sustento e vai de quatro Toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Então vai ma boa desce, rebolando boladona Hoje eu acabo com a buceta dessa mona Vai sentando pro teu bofe, vai fazendo a posição Toma bico na costela, solta pão no teu rabão Então se joga querida, faz sustento e vai de quatro Toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Oba piru, oba cara